Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Jéssico Fernandes Esse aqui é mais um vídeo da série Tocando em Linha Eu vou falar um pouco pra vocês sobre essa guitarra aqui A galera vem perguntando bastante, mandando um direct pra mim lá no Instagram perguntando sobre essa guitarra, qual a captação, qual a marca dela Bom, e hoje eu vou responder pra vocês No vídeo passado eu falei um pouco sobre a pedaleira que eu utilizo junto com alguns pedais e o porquê disso, se você quiser saber, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição pra você ver o primeiro vídeo dessa série de Tocando em Linha Bom, eu vou tirar então essa dúvida da galera aí Qual é essa guitarra? Essa aqui é uma Janine ST dos anos 90 Essa guitarra aqui eu comprei ela há 5 anos atrás e pra aproveitar a questão da madeira dela né, que é uma madeira muito boa é um cedro mafim e naquele tempo a galera tinha uma certa parceria aí com a Fender se eu não me engano, tem uma história aí e os instrumentos eram muito bons muito bons mesmo, um braço muito confortável bom, então eu fiz uma customização nessa guitarra aqui o fone Luthier, que você bateu em um galvão em Belém e ele tirou de uma Fender America Standard toda a questão é o escudo praticamente, o escudo completo com captadores, chave, potenciômetros e o jack e só fez passar pra minha guitarra, instalou, casou muito bem é um som muito bom, eu mantive também a ponte original da Janine e troquei as tarrastas, coloquei uma tarrasta da Duma Ibanez e troquei os trates então, essa é a minha guitarra galera Janine ST, customizada aqui com a muscula da Fender e esse é meu som, a guitarra que eu utilizo pra gravar esses vídeos mais clean pra gravar a série passando repertório e a guitarra que eu utilizo também no trabalho na noite com as bandas é uma guitarra ótima pra tocar forró, tocar os bregas, tocar baixata, timbre muito legal e espero ter tirado dúvida de vocês sobre essa guitarra até o próximo vídeo, beleza? Falou! Tchau! Tchau!